Olá Moluscos e Moluscas! Sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal que está falando o Moluscat E hoje vamos para mais um Senpai 80 com os pedidos maravilhosos de vocês E então sem mais delongas, pessoas vamos direto para o nosso vídeo Mas antes, se você não é inscrito no canal, por favor, clica aí em se inscrever Eu sei que vocês gostam de Yandere Simulator E eu sempre trago Yandere Simulator, tipo, o meu canal ele traz muito Yandere Simulator Porque eu sei que vocês gostam Então deixa o seu like aí, se inscreve para receber todas as atualizações Lembrando que a nossa atualização de Yandere Simulator está chegando O Yandere deve ter que postar essa semana, né? E eu quero muito jogar e vamos conferir ela assim que sair Então, como não tem atualização ainda, vamos para o Senpai Tento Deixa o seu like aí, se inscreve e bora para o nosso querido vídeo! Beleza, pessoal? O primeiro pedido de hoje é da Lucy de Su Senpai Tenta, como ter duas escravas? Primeiro, estuda a Biologia Depois, pega a seringa e o tranquilizante Aí você pega um aluno qualquer ou uma professora E faz tudo lá, tortura Aí quando acabar, levanta para o colégio e aperta K Eu acho melhor fazer com a professora de Educação Física Eu fiz com ela, mas se der, tudo bem Senpai, suki, coraçãozinho Tá? Eu não entendi senpai, suki, mas tudo bem Beleza, pessoal? Vamos fazer então esse aí Esse é o Açã, mega interessante, mega barilho Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, né É apertar o Cyborg Mode Vamos ir para a aula Olá, professora! Vem de cosplay hoje, porque eu gosto da senhorita Então vamos aumentar os pontos aqui Já aumentei os pontos, né Então vamos... Agora a gente tem que falar com a professora Assim, a professora, podemos bater um papo? Faz um favor aqui pra mim Follow me, follow me, my friend Follow me, my teacher Tá? Vem cá, professora Eu não sei se vai dar de sequestrar essa professora Mas a gente pode tentar, né Porque a gente é legal Será que ela morre de boa, tá ligado? Então vem cá Seringa, opa, professora Não tá pegando nada aqui É uma seringa aqui, ó Tem que te mostrar um negócio Achei uma trairagem da cocô Aqui nessa porta, professora Professora, professora Aqui, ó Esse baú, professora Você nem sabe o que tem aqui Tem falta do Senpai pelado Isso aí, nossa Obrigado por vir, professora Fico muito feliz com a sua chegada aqui Vamos Nossa, ela morre mesmo, rapaz Eu achei que ela não moria Nossa Ela do... Não Não Nossa Não, pera, pera Eu vou ter que mirar isso bem Bem, bem aqui Mano, é o primeiro caso Na história da sociedade Que vemos uma professora Que dorme sentada Tá, beleza Mano, essa professora aqui tá bizarro Tá, professora, vem cá Nossa, eu puxei a desgraçada dormindo no foda-se, tá ligado? Tá, vamos jogar ela lá dentro Dormiu Tá, beleza Mano Ela é a professora da minha aula Eu vou ter aula com quem? Não sei A gente vai ficar em aula fazendo fuzarca Durante tanto tempo É, baita aula nossa, né, galera? Porra Adorei nossa aula E eu do menino foi com roupa de... O menino veio com roupa de... De... De karatê pra porra da aula What the fuck? Tá Levei a professora a meu pai agora Ai, meu Deus Que legal Tá, agora a gente vai troturar essa professora Ai, ai Bom dia Bom dia Nossa Olá, professora Tudo bom? Você se lembra de mim? Sim, aquela que tu jogava no chão Não, não me olha com essa cara de puta, não Cala a boca Cala a boca Cala a boca Não, eu faço o que eu quiser Se eu quiser chegar perto, eu tiro Não Sim Sim Claro, tudo Tá, vamos lá É... Professora Quarta-feira Dia 5 Tá, agora a gente vai troturar um pouco mais ela Vamos lá Basement Oi, professora Bom dia Tudo bom com a senhora? Vai um pouco de trotura aí Sim 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 Tô aí, trotura pra cacete Tô aí, trotura pra cacete Vem Sim Ah Nossa, hoje eu tô frenético, cara Tá, a gente torturou a professora Isso foi muito legal Vamos lá Quinta-feira Nossa, gente Que profundidade Vamos lá Agora mais um diazinho de tortura assim Pá e puro Fala aí, amiga Torturar por 12 horas Já nem reclama mais A professora já se adaptou Que quem manda agora aqui Que ela vai ter aula comigo de Dora A biologia vai ser com ela E eu que mando essa porra Não adianta chorar, não Não adianta que aqui a fita não cola assim Tá, e agora a gente vai levar ela pra aula Primeiro eu vou dormir, né Tirar um sorrinho Tirar aquele relax Certa-feira O dia de semana é lindo Que todo mundo ama Até a professora Tipo, eu acho que a minha turma ficou sem ter aula, tá ligado Foi um bagulho mais WTF Levar para a escola a minha professora Olha que legal Vem, professora Vem te rindo Vem te rindo Que a gente vai dar nota Anota a cocô na base da faca Tá Carma, amor de cat Calma Vocês escutaram um barulho Tipo, muito WTF Tipo, um chiadinho Eu sei que tá idiota, professora Eu posso, eu posso chamar uma amiga pra ti? Uma amiga idiota pra ti? Uma amizade Cadê? Não Cadê a professora? Ah, ratos inimigos Não, não Cadê a professora, mano? Eu quero minha teacher Ah, não, não, não Vê certo dia Ah, na moral Eu quero minha professora Ah, não, não, não Não, vou mudar o dia da semana Eu quero minha professora aqui, cara Eu não vou aceitar isso Sério, na moral Fudeu Caraca, mano Eu só queria uma professora Pra fazer uma tragédia, véi Só uma tragédia Só uma tragédiazinha Mano, eu vou fazer de novo com a professora Pra gente ver uma professora Assassinando alunos Só pra ver a merda que vai dar isso aí Então, bora lá Que eu vou cortar essa parte Uh Beleza, pessoal? Agora eu tô com a professora aqui Sim, agora finalmente Eu vou poder trazer ela pra escola E não vou trocar ela pela cocô Pela saque mil Não vai dar merda dessa vez Eu espero Porque eu não vou invocar a saque mil Assim do nada Pra nos ajudar Como eu havia invocado Na última parte Agora a gente realmente Tá com uma professora aqui O que a gente tem que fazer Basicamente É dar uma faca pra professora Porque a professora Eu sei que a senhora Tá meio animada Aqui Toma Toma uma faquinha Nossa, mano Isso Isso aqui Vai ser uma coisa Fabulosa Tá Primeiro assim A professora Eu vou tirar até uma foto Tua, tá Agora a gente só vai Só espera a Teta Haruka Chegar Cara, será que a Teta Haruka Vai ser o grande alvo Uma professora Vai assassinar o aluno Meu Deus Meu Deus Ela tá vindo Nossa, mano A professora tá pistola Deve ter aprontado Certeza, tá ligado Olha só que legal Será que agora A professora chama a professora A professora mata a tucana Todo mundo fica tipo WTF Vai ser um pai Seu pai Minha Tá Agora a professora Vai se matar A professora se matou Beleza Agora todo mundo fica tipo WTF Tem gente que vai pra aula E tá com foda-se Tá ligado A outra professora Pesa em cima da amiga Nossa Tá, tá Ela fica girando a cabeça Vamos fazer o dia acabado Uma vez Ver se a professora Vai ser presa A polícia chega na escola Descobre o corpo De um assassinato Seguido de morte Descobre o corpo De Kokona Haruka E Rinofuca Descobre uma faca Que tava com o sangue Da Kokona Haruka E da Rinofuca É, acha as digitais De Rinofuca Meu Deus Uma professora Matou a Luna Nossa E Andrei Chan Não pode ligar A nenhum dos crimes Meu pai do céu Será que eu vou ter aula amanhã, velho? Será que a gente descobriu O bug de como tipo Férias pra tudo Sempre em Andrei Nossa, mano Pera aí A gente pulou a semana Tá ligado Nossa, a gente bugou o jogo A gente tá na segunda semana Do jogo de novo Lembra que eu ensinava vocês A bugar a semana Então tipo Era na sexta-feira Que isso aconteceu Agora começou de novo Na segunda-feira Segunda semana de aula Será que eu vou ter aula Um desenho Vou passar exercício Com o teu sangue Piranha Pessoal O próximo Senpai Tenta é de um ser Não sei que ser é esse Mas é um ser Senpai Tenta E foi ter milhares de coconas Aqui, serra circular Vamos entrar aqui na estufa Que é um bagulho mais bugado Desse jogo É essa estufa A gente entra e some o cenário Tá? É tipo uma estufa da invisibilidade Mano, eu tô mal Posso esperar pra atualização Que dá da gente enterrar A cocona aqui dentro Nossa, amor Se você tá me vendo Pela primeira vez Assim, eu sei que muita gente Deve ver o meu zinho Deve pensar tipo Que cara doentio Mas não, cara É a coconinha Aqui, ó A coconinha Essa peituda Não, não vira as costas Pra mim, porra Vem cá, me segue Ela vem toda boba Correndo na minha direção Ei, cocona Linda Nossa, eu dei com a cara Na parede Vem, cocona Pomposa Bonita Mano, a gente vai ter que Acabar com a raciça Da cocona agora Vem, cocona Vamos, vamos Vem, vem Entra aqui, olha só Tem uma coisa muito legal Aqui na estufa Pode plantar Muito legal pra nós Nós e pá Cocona É bom ela saber o caminho Até aqui Senão ela vai Essa merda se perdeu Certamente Essa merda se perdeu Ai, amiga Ai, ah Essa merda tem problema Amiga, para Isso, agora vem cá Agora tu me segue Caraca, ela ficou vegetando Caraca, amiga Foda-se, mano Eu vou matar Ela vai ser aqui Pode pegar a pá Pra bater na cara dela Posso Mano, vai tomar uma Pasada na cabeça Sério, cocona Cara, a mina Fica girando Feito o peão Ali, amiga Toma na cabeça Vai te foder Na boa Ai, sumiu a merda Agora aqui dentro Ainda bem que deve Pegar teu corpo Mano, essa amiga É muito idiota, cara Caraca Tu é burra, cara Era só entrar não Eu vou ficar Vem querendo Dar no cílio Soltamos o corpo Agora a gente fecha a porta Aqui que agora Vai começar a plantação Primeiro a gente vai Não, não Solta o corpo Solta o corpo Eu não quero segurar lixo Não pega lixo Aí, agora a gente Cerra Agora a gente faz Aquele party hard Tá ligado Vem, vem gostoso E solta Tá Eu não acho que Não aconteceu nada Só tem uma cabeça De cocona aqui Tá ligado Tá ligado, meu irmão Só tem uma cabeça De cocona aqui E não tá rolando nada Será que eu soltar Com a cabeça da cocona Não, vai ficar aqui dentro Mano Eu vou Eu vou tomar um banho Porque eu Aproveitando Já que não deu certo Isso Eu vou tomar um banho Porque eu tive uma ideia Bem, bem geniosa Bem geniosa Sinceramente Bem Eu tô com a Não, mano Eu preciso jogar Serra fora Eu sou a bobada Calma aí que eu vou jogar Serra fora, gente Eu vou mostrar pra vocês Será que a gente consegue Levar um espólio Pra casa? Mosquete O que é um espólio? É um prêmio Uma coisinha que a gente Tira da guerra e tal E o meu prêmio Desse episódio Obviamente Não, não é a perna da cocona Vai ser a cara da cocona Eu quero levar a cabeça da cocona Pra botar de enfeite Lá em casa E vai ser muito legal Então vamos lá Primeiro Será que eles vão notar Que eu tô sujo aqui Oi, gente Tudo bom? Gente Gente Nossa, não dá de botar Coisas aqui dentro Meu pai Fudeu Aí, agora fudeu Cala a boca Mano, eu tenho nojo Desses delinquentes Vocês não tem ideia De que eu tenho nojo Desses bostinhas Tá, agora eu vou ficar nude Vamos lá Vamos lá, Yandrit Nude Obrigado Uh, pelada Legal, valeu Vamos tomar aquele banho Gostoso Legal, valeu Aqui, ó Banho gostoso Banho gostoso Banho gostosinho Tu senta e não tem água Tá ligado? Tomar banho de fumaça Que porra é esse banho de fumaça? Que economiza água, né, amiga? Não precisa se vestir Só pega essa roupa E joga fora Beleza 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 Corremos Agora a gente tem que jogar Essa porra fora Ah, os delinquentes estão ali Ah, delinquentes É banho de merda Não, não tô Não tô looking for trouble Looking for shit Nada Ativa aqui Ativei? Não, eu não ativei Ativa aqui Perfeito Agora a gente vai lá Pegar a cabeça dela Cara, eu tenho Cara, eu vou matar esse delinquente Agora eu posso pegar minha cabeça Ah, que bonito Ah, que pomposo Olha isso aqui deles Tá, pegamos a cabeça da Cocona Corre com a cabeça da Cocona André Mano, a gente tem que ir pra casa Normal Vendo o que vai dar Mano, e se a gente É tipo É tipo uns vídeos, sabe Da internet Cerrei a cabeça da Cocona E levei pra casa Olha no que deu Vou ir pra casa agora Com a cabeça da Cocona em mãos E André sai da escola Caminhando pela escola Descobre o corpo Chama a polícia Descobre o corpo, tá? Polícia chega na escola Não consegue localizar Tá, consegue localizar um corpo Nos senhores da escola Descobrem uma serra Que tá com sangue Conseguem achar as digitais Mas amigo Amigão Não tinha como jogar fora Acho que eu deveria ter usado as luvas, né? Porra, caraca Eu sou idiota, mano Eu sou idiota Caraca, mano Me fodi Mas será que eles descobriram Que eu tô com a cabeça dele? Ah, não Me prenderam Mas eles não descobriram A cabeça da Cocona Ainda tá em casa Isso aí, eu vou adquirir a Cocona Meu enfeite favorito Adoro ver a tua cara sangrando todo dia Ai, que delícia Mesmo, pessoal Vamos pro próximo Senpai Tento Mesmo, pessoal O próximo Senpai Tento É da Alexandra Gamer Mod Macavo Siga os passos Vá ao menu easter egg Aperte N Você ficará nude Vá novamente Aperte V Mata a galera do terraço Midorioka E de cabelo rosa comprido Acudere e abaça Olhe seu rosto Boa sorte ao dormir Beijos Te amo Tio Molu Que 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 não faz nada N Vamos apertar aqui Eu tô pelada, mano Nossa, descobri como ficar pelada Isso é bom Legal Isso é bom Agora a gente aperta dois pontos Aperta 20 What? What? Mano, olha essa cara Cadê meu sonho, mano? Eu tô cego Eu tô cego Cadê meu sonho? Me ajuda, pai Olá, professora Ajuda a menina aqui Que é cega, professora Ajuda a menina aqui Que é cega Eu tô meio cega Preciso de help Nossa, cara Que porra é essa? Beleza Vamos lá pra cima E agora a ideia Nossa Ah, Midori Gorin A gente é que ela tava Midori Gorin Tava limpando o chão Né, safado Ah, descobrimos que ela é a faxineira da escola Ô, puta Esfrega o cabelo Esfrega o cabelo Usa o cabelo como vassoura Nossa, agora eu tô com o cabelo de faxineira Aqui, ó Tô limpando Tô limpando o lixo Limpando a sujeira Bonita Esperar a gente chegar aqui Vamos matar o pessoal Ver pra minha cara Ver o que que vai acontecer Ah, tô limpando o lixo Ô, ô, ô Porra, esse lixo é grande, hein Sai daqui, ô lixo Nossa, foi bem idiota Beleza, vamos pegar a faca Faca Mano, eu quero uma Aqui tá com a faca A faca chegou A faca tá aqui Eu sou a faxineira da escola Essas piranhas que vêm pra cá Eu sou faxineira aqui Sou faxineira Sou faxineira Tirou o anel Tirou o anel Sou faxineira ladrona Roubei anel mesmo Roubei, roubei Vai morrer e vai ficar sem anel Tá, chegou as duas irmãs ali As duas vão comer juntas Ô, puta, vocês vão comer juntas? Não, não me olha com essa cara Sabe que eu sou faxineira, porra Que isso, amiga? Nossas demônios ficaram bugadas Nossa demônios As demônios Nossa, amigas Nossas demônios ficaram irritadas Quando morreram, hein? Agora eu acho que eu tenho que matar a outra lá de cima Tá, matei, foda-se Vai pra puta que te pariu Vamos lá Agora vamos matar Será que tem mais gente pra aqui? Ah, cocô, né? Vai pra puta que te pariu também, cocô Já não é pra subir aqui Tô limpando a porra do chão E vem aqui o pessoal avacalhar pra minha cara, né? Ah, saco, meu Tá esperando o que? Não, não, não Volta aqui Vai, vai Tu, tua amiguinha Porra, sacanagem Tu tá limpando o sangue aqui E tu, my wife Para de espalhar esse cabelo Tá atrapalhando o chão Tchau Vai, vai, vai Vai todo mundo pra puta que te pariu Ah, eu não gostei Sabe aquelas veias chatas? Opa, senpai Desculpa, eu sou faxineiro Não sou iandritia, não Não me nota Tá, mano Fazer retão que eu não sei o pai Tá ligado? Mano, tá ligado? Aquelas tiazinhas da faxina Que muitas são gente boa Mas tem umas que são muito Filha da puta Então essa Eu sou aquela tiazinha Filha da puta agora Cala a boca Cala a boca Eu sou faxineiro agora Respeita a faxineira Tá Nossa, meus olhos vão estar Caralho Olha aí É isso, meus olhos Rapaz Tô pretão aí Será que se eu rir Volta meus olhos É o normal? Será que a risada Cura o problema Dos meus olhos? Cura os olhos aí Cura os olhos Meu Deus Meu Deus Ministério da Saúde Adverte Rir Deixa você cego Próximo é da Melissa Rodrigues Você vai tentar Como fazer uma professora Serpresa Um Sequestra a professora De educação física No porão Aperta a X Até a sanidade dela Ficar em zero No outro dia Espera a Cocona Ir para o clube De culinária Depois da aula E dê a faca Para a professora Entra no clube de drama Para não aparecer Suas digitais Espera a professora Matar a Cocona Nesse exato momento Aperta a 7 E vai embora Antes dela se furar Com a faca Mano Olha isso Que legal Só que eu acho Que não vai dar certo Por quê? Porque a Cocona Vai para o clube De culinária Na segunda Mas Podemos voltar no tempo Para ver no que vai dar Então vamos Vamos tentar Vamos tentar Vendo o que dá Bora lá Beleza mano Então vamos lá Primeiro eu vou ativar Aqui o Cyborg Mode Que é o modo ciborgue Legal, maroto Vem cá professora Eu quero te pedir Um favor aqui Me segue Professora de educação física Venha cá Me siga por favor Queridona Nós temos que falar Sobre algumas coisas Oi enfermeira Cara eu odeio tanto Ser enfermeira Apesar dela ter abusado Do meu corpito No Yandere Simulator Visual 9 Que você pode acompanhar No canal também Eu já terminei a série Mas está muito legal Porque é um jogo Bem de putaria É mais ou menos isso É eu sei O que você está trazendo Para o canal É eu sei Eu não esperava Até me abusarem Tá vamos lá Vamos lá Apaga Caraca Eu matei a mina A mina virou uma fonte de sangue Puta merda Eu fiz errado Beleza pessoal Agora eu chamei a professora Vem cá Agora a gente vai conseguir Eu espero né Que tipo Eu aumentei a habilidade Não tem por que Eu não conseguir agora Mano Vamos entrar na casinha Aqui na fortinha Professora Professora Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Bora a gente chegar Tchau Tchau Por que Namor Por que Namor Eu não estou entendendo Beleza pessoal Arrastei A professora Aqui Nossa Professora Dá para entrar na porta Obrigado amiga Porra Você colaborou agora Comigo Beleza A gente tem que trazer ela Aqui para dentro Agora Agora a gente chega Nas costinhas dela Que gruda Isso é da Liuma Aquela famosa Dormida De professor Que eles dormem agora Sentado Assim que eu não entendo Esses professores Dormem sentados Mas tudo bem Joga falando nisso É Agora a gente vai Apagar aqui né Vamos fazer o dia acabar Beleza O dia acabou Seu pai sai da escola Termina o dia Tá Agora eu peguei a professora Lá mano Agora eu vou abusar dela Até não querer mais Isso é muito errado gente Não façam isso Mas vamos lá É Beijo antes Uh Agora a gente vai chegar aqui Vamos apertar X Sanidade Vamos abusar Por 12 horas Não 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 Cacete Já abusei mesmo Foda-se Vamos Dormir Vamos Só que aí eu vou fazer o seguinte Eu vou botar Pra segunda-feira de novo Que é quando Corre o evento da Cocona Talvez Isso bugue o meu universo Mas não há problema Então vai em cá Professora Professora Você não tava sendo Torturada Amiga Tá Não Não Bota Bota na segunda-feira de novo Ela vai ser abusada Ela é um loop infinito Pra maltratar a professora Tá ligado Caraca Tu tá Não Tu tá de sacanagem Com a minha cara Né Sanidade Zero Obrigado Tortura Pra uma hora Meu Deus A gente bugou o universo Caraca Será que eu vou pra aula Tipo Uma hora Torturando a pessoa Depois vai pra aula Nossa Que bug interessante Né Fui pra aula Bom dia Segunda-feira Professora Aqui O que que a gente faz Bora pra aula Gente Claro Tu acha que eu vou perder Minhas aulas Por causa da Minha amiga ali Que tá doente Não Jamais Que que é isso Beleza Agora a gente vai vir aqui Né Vamos fazer a professora Ser presa Beleza Segundo Acabou o horário Que que a gente vai fazer agora Vamos dar uma faca Para a professora Ê Tá Mano A gente só tem que ser Ter o timing Do negócio Como assim o timing Do negócio A gente tem que esperar A Cocona Ir lá pro clube de cozinha Cozinhar as paradas Para as amiguinhas E dar a faca Para a professora No time certo Então vamos lá Oi Eu já abri aqui O clube pra vocês Tá piranhas Piranhas Só cheguem É só chegar hoje Hoje a comida é free É open bar de comida Gente Gente É só chegar Ah é Chegou a primeira puta Tá morrendo de fome Chegou a segunda puta Ê Suas puta Nossa Ela sentou na mesa Eu vi hein Eu vi hein Sentou na mesa Agora a gente tem que achar A Cocona Cadê a Cocona Cocona já dá pra tá cozinhando Cadê a cozinheira Cadê a cozinheira Dessa porra Não 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 O Carruto hoje não Hoje não é dia Ah sabe que minha amiguinha Dela já chegou também A outra do cabelo azul também Cadê a Cocona Meu amigo Cadê a cozinheira Cadê a cozinheira Cadê Olha ali Ela é puta A puta da Cocona Tá ali Beleza Vamos deixar ela Vai cozinhar Vai fazer os bolinhos dela Enquanto isso a gente vai Lá dá pra professor Professora parada Tá Vamos lá Professora 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 Você é inútil Você é inútil Aqui tome uma faca E seja mais inútil Com uma faca Então a gente vai lá Nossa isso vai ser muitíssimo interessante Não posso esperar Porque vai acontecer Então vamos lá Ela termina de fazer Cocona 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 Ô Coconinha Ah vou ter que chamar Tua amiguinha aqui Ô Cocona Desbuga aí na moral Ô Cocona Para na moral Nossa ela ficou na parede Ela ficou na parede Vem cá Sackmil Tu vai testemunhar uma coisa Vem cá Obrigado Sackmil Olha só ali Olha a desgraça Sackmil Fique na frente Vai chegar uma professora Pistola da vida Vai fazer uma atrocidade Essa professora Tá meio atrasada Ela tá meio Olha ali Tá defensiva Olha ali Sackmil Cuidado para não ser acertada Sackmil Então a gente vai apertar aqui Vamos apertar aqui Beleza Voltei no tempo Aqui ó Vamos acabar o dia Antes dela se matar Acabou o dia Antes dela se matar Meu Deus O dia termina Professores andando Pela escola Descobre um corpo Borra Imediatamente chama a polícia A professora que mata Chama a polícia Informa o resto da faculdade Sobre essa investigação A polícia chega na escola Descobre o corpo de Cocô na Haruka A polícia descobre Uma faca Que consegue dar Cocô na Haruka Usa as digitais Da Kiyoshi Tais Mano Kiyoshi Tais Foi presa Aprender uma professora Naluco Caraca A polícia questione Ander Mas não consegue ligar ela No crime A polícia Acredita que Tipo Matar o Senpai E sair da escola É preciso Ativar o Bad Time Mode Matar o Senpai Pega a serra E desmembra o Senpai Pega a cabeça dele Assim você pode sair da escola Beijo Timo Amém Amém Alguém me disse Como fazer isso Não Eu sei que Mais gente disse isso Porque eu vi nos comentários Mais gente disse Que a gente tem que ser No Bad Time Mode E eu não tentei no Bad Time Mode Por isso que deu merdinhas Quando eu fui fazendo as outras vezes Então sem mais alongas Vamos fazer agora com o Bad Time Mode O Sans é foda né mano Beleza Bom dia Segunda-feira Sai da matina Que maravilhoso O dia pra virar o Sans Tá agora tem que esperar O nosso querido Senpai Chegou Chegou Senpai Nossa por que eu já estou aqui assim Tipo Senpai Oi Eu vou pegar a serra Foda-se Vamos lá Vamos pegar a serra Tem que conseguir com o Bad Time Vamos lá Vamos lá Serra Quero serra elétrica Que a serra elétrica Nossa maníaca da serra elétrica Agora a gente aperta 6 Nossa pessoal Tá pistola né meu Eu vi um estudante Acho que ele está morto Ah não Não Chama a professora Vai fazer essas coisas Aí agora a gente Desmembraram Não Ninguém viu a professora Ninguém viu Se a professora me vê Serrando da merda Tá ligado Tipo Tá Não Não tem nada a professora Nossa a professora não viu Não Vocês viram isso A professora não viu Nossa Peguei o corpo do seu pai Peguei a cabeça Meu pai Agora 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 Nossa Meu Deus Eu saí Eu estou fugindo As regras da escola E estou com a cabeça do meu senpai Estou com a cabeça do meu senpai Nossa ele está com o sonho vermelho Caraca que legal Olha o carrinho ali Que legal o carrinho né Vamos continuar vindo para cá Olha que tem outra casinha Será que a gente encontra um easter egg por aqui Nossa eu caí Nossa eu caí Ai fodeu Fodeu Caí Meu Deus Tem alguma coisa ali atrás Nossa Vocês viram isso Não Pera Não Pera Eu tenho que fazer isso Vocês viram que tem uma pessoa Atrás desta casa principal Tem uma pessoa aqui Eu consigo ver em André Deve Caso o senhor não deixe Beleza Vamos lá Vem 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 Senpai Vem Senpai Vem Senpai Senpai Vem Senpai Eu sou careca Senpai Eu estou com câncer Não mentira Tá agora Eu matei Ele Agora a gente vai pegar a serra Vamos ferrar com a vida dele Vamos desmembrar ele Na moral Na moralzinha Barra 6 Teleportei Agora sim Sou foda Digidinho Digidinho Abra a porta aqui Oi Aí senpai Desmembra Desmembrei Desmembrei Tá Legal que a professora Ela vai chegar aqui Não vai ver corpo nenhum Tá ligado Tipo Ela vai chegar aqui Tipo Tá exizou Com a minha cara Aqui Vamos pegar Professora Nossa Vai Sai Tá beleza Agora a gente pega a cabeça Senpai Nossa Eu quero pegar a cabeça Senpai Sai daqui Ô puta Não posso Senpai Nossa Agora começa a bugar A corridinha Tá ligado E a gente vai poder ver as pessoas bugando Como assim Moluscat Olha o que acontece com as pessoas Olha lá Depois de um tempo Elas caem no buraco É um buraco infinito Mano Aqui dessa casa Atrás dessa casa Eu juro pra vocês Tem alguém ali Tem alguém ali Eu tenho certeza disso Eu consigo Eu sei que tem Eu sei que tem Eu vou cair Mas foda-se Olha lá Olha lá Tem uma mina Lá mano Tem uma mina Lá atrás da casa O Yandri Deves Escondeu Aquela mina Que aparece no computador Lá atrás da casa Que roleplay Né mano Curioso O que acontece Se eu ir caindo Vamos levar o tempo Pra ver se eu caio mais rápido Não Eu não caio mais rápido Chateados Na moral Pô Um bolado Beleza pessoal Vamos pro próximo Sampaio Tento Eu adorei esse aqui Beleza pessoal O próximo é da Dani Tio Mulu Leia esse comentário A sala de música Tá muito top Sem mods No Yandri Vai num debug mode Aperta a tecla alt Você não vai se arrepender É épico Beijos Na verdade Acho que você ainda não Olha a sala de música Tá muito legal Eu vou olhar Pode deixar Beleza mano Vamos ver qual é O bagulho da Da sala de música Vamos apertar aqui Né Então aqui Alt Mano Eita tá Eu tô na sala de música Alô Alô Tem um teclado Aqui Que isso mano Mano Tem uma tartaruguinha Voando Mané Que legal Não Ô tartaruguinha Posso ter uma foto tua Mano Eu terei uma foto Da tartaruguinha Mano Cara Mas Tipo Ela vai ficar girando Aqui Tipo Cara Esse é extremamente WTF Sem falar que tem um piano Aqui Deixa de tocar Meu Deus Dá Deixa de tocar Deixa de tocar Essa várias músicas Eu vou apertar aí Não consigo identificar a música Nossa mano Que legal Eu não tinha olhado Realmente aqui E que já tem até Uma serra pronta Será que muda alguma coisa Será que se eu entrar pro clube Eu consigo Falar com a tartaruguinha Sim claro Dá de falar com a tartaruguinha Eu quero a tartaruguinha pra mim mano Como faz Será que eu tô aprendendo A tocar melhor Não 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 Mas que legal mano Tem uma tortuguita ali Dá de comer Não Não Dá de comer Mas eu vou tirar uma foto aqui Profissional da tortuguita A gente chega aqui ó E Cachau Fotinha da tortuguita Beleza mano Vamos pro próximo 180 Acho que não tem mais nada Nessa sala pra gente Investigar Beleza pessoal Agora é um duplo combo Não é um combo duplo Mas é a mesma coisa Vamos lá Anas de Muner Você vai tentar Tchau Tem uma legalzinha Mate todas as professoras Dois Chame o Teachers Pet Pra ver a merda que você fez Veja o que irá acontecer Não sei se vai dar certo Foi uma ideia louca Que saiu da minha cabeça Te amo Manda beijo Beijo Anas do Meri O próximo é do Yuki Asuna Coloca o número do Bulls Tá com a Kocona Rauria Quem é o Kocona Rauria Amigo Haruka né No 20 se puder Coloca no Titan Mode E mole a Kocona E segue ela até o banheiro Nossa isso eu não fiz E vai ser muito interessante Então bora lá Mano então o primeiro Eu acho que não tem Modo melhor do que a gente Matar no Que no Ebola Mode Tá ligado Que a gente chega E passa a lambida Na nossa professora Aqui ó Só dá um E ela já desmaia Com a nossa presença Porque elas são bonitas Lindas Mano se a gente matar Todos os professores Quem o Teachers Pet Vai chamar Tipo isso vai ser legal Aqui ó Matei Valeu Vamos até a próxima professora Aí vamos Cadê 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 Aqui 2 2 Iiii Elas deitam Pra trás E se quebram Nossa é bizarro Tá ligado Beleza Vamos abrir aqui a porta Olá professora Minha professora Iiii Cara elas dobram Feito umas minhoca Pra trás É muito bizarro Bora lá Bora lá Bora lá Agora eu vou andar aqui Do senpai Olá professora Tchau professora Não vou ter aula nunca Contigo Piranha Tá agora vem cá Aqui aula do senpai Nossa já dá Você tem a bolsa da cocô Será que dá de assaltar Não dá droga Queria ser ladrão Por um momento Agora a gente vem aqui Aperta 6 Nossa não é pra cá Que eu tenho que ir né Não é pra lá É pra lá A gente só tem que tomar cuidado Pra não encostar em ninguém Quando eu tô com ebola Quando eu tô com ebola mode Você sabe como é que é Ebola contagia rápido Aí a gente vai cá Mata a professora Aí matei Cadê o teacher's pet Esse aqui é o teacher's pet Aqui ó Quero ver ele chamar a professora Vamos lá Quero ver Chama a professora aí amigão Ele vai chamar a professora mesmo Quem ele vai chamar Pra onde vocês vão ir Cadê a tua professora amigo Cadê Tá saindo É É mesmo A professora tá falando morta Mano What a fuck Oh my god I'm getting out of here Tá Tipo Meu pai tá Menino você tá bem Nossa Oi menino Oi Tipo Pousa pra foto aqui da ebola Oi Nossa mano Ele tá cagado de medo Tá mas tipo Amigo Aqui ó Essa aqui não era Tua professora Tipo Tu não vai poder chamar ela Se ela tá sangrando aqui ó Olha como ela sangra Olha como ela sangra Você sangra Vai sangrar aqui ó A gente faz um banho aqui de sangue Com todo mundo Aí a gente teleporta E solta o corpo dela lá embaixo Só pra dar aqueles bugs legais Que eu gosto de fazer Deixar todo mundo bugado Vem cá Aqui ó É legal Bonito Que bonito Assassin Olha lá Tá ficando as raves Todo mundo tá vendo o sangue Cala a boca Morreu Morreu sentado Então não acontece nada Tipo As pessoas ficam de boa Na verdade ele tenta falar E diz que tem que ver um corpo morto Mas a professora obviamente não faz nada Porque ela é um corpo Beleza pessoal Então vamos para esse último Que é o do menino aí Que é pedindo o busto da Cocona E pedindo pra ela tomar banho Bora lá Beleza pessoal E pra finalizar Então vamos fazer esse aí Né Que agora a Cocona Ela tá com um busto gigante Cadê a Cocona? Nossa eu botei 20 mano Eita porra Cocona Não tá mãe dessa teita Minha querida Beleza mano Agora a gente vai lá pra cima Né Vamos dar aquele teleporter Vamos encher isso aqui com água Vamos encher isso aqui com água E vamos Vamos botar agora A gente vai Vamos aproveitar Botar no Titan Gold Tá Todo mundo vai ficar Titan Gold Ó que a cabeça dela Me varou Esse peito gigante Agora a gente vai fazer Todo mundo entrar Normal Tem uma aula normal Vamos esperar a Cocona aqui Que aí vai ativar O botão da 7h30 Nossa gente Para de me varar Gente Esse peito de vocês Tão me atrapalhando Tira a tetinha Obrigado Porra É cada teta que encosta em mim Que eu fico até chateado Tá vamos lá Vamos lá Nossa a Cocona tá batendo Tá abraçando Tá fazendo um abraço de teta Meu pai Que isso Nossa isso é muito errado Mas tudo bem Agora vai tocar o telefone Da Titan Vai lá Vai lá Cocona Titan Agora 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 hein Vai Olha lá Lá vem ela Correndo com os peitos Lá vem ela Correndo com as tetas Meu Deus Se der de molhar Eu vou ser uma pessoa Mais feliz do mundo Tá ligado Meu Deus Os peitos assassinos Meu Deus Os peitos assassinos Ela parou aqui Cocona Por que você tá dando Os backflips pra trás Cocona Cocona volta cá Cocona Não é pra ir Tem que correr amiga Amiga É aqui Aí aí Cocona Isso Isso Coconinha Isso Coconinha Aí agora vai Molhei ela Meu pai Nossa ela tomou Um puta banho Lavando o gigante Sim Caraca olha o tamanho Dessa teta Agora todo mundo Vai ver ela tomando Banho pelada Nossa cadê Agora eu tenho que sair daqui Sai gente Sai eu quero ver a Cocona Pelada tomando banho Nossa agora Mano Nossa ela tá esfregando As tetas no chão Mano meu Deus Vai Cocona Vai Cocona Vai Cocona Vai Cocona Nossa Mano as tetas Tão mais atrapalhando Tá ligado Do que ajudando Então vai lá Cocona Vai Vai Cocona Vai lá Cocona Meu Deus Vai Cocona Ela vai Entrou Entrou Meu Deus Cuidado com a teta Agora ela vai lá se trocar Ela ficou nude agora Nossa Ela tá nude Agora ela vai tomar o banho dela Caraca Ela vai sentar Mano Olha Nossa Mano Caraca Alguém me explica Que porra é esta Mano Não dá nem de ver a cara dela No meio dessas tetas Enormes Ela tá se lavando Mano Caraca Mano Um banho de gigante Nossa Pazinho dos céus Precisa olhar a bunda dela Aqui mano Mano Eu tô em locais proibidos Locais proibidos Da Cocona Mano Você é errado Mas olha só Cara A teta Haruka Tá tomando seu banho Tá Agora será que ela vai botar roupa Nossa Agora é assim como Ela levantou a perna Pusou por cima do negócio Agora eu quero ver ela com roupa Tá Vai Vai Tá esbugada Teta Haruka Vai lá Vai lá Tá Teta Haruka Vai Vai Teta Haruka Nossa Ela bugou Teta Haruka Teta Haruka Ela tá bugada Ela vai se atrasar pra aula Mano Já passou das oito Meu Deus Ela se atrasou Eu vou pra aula Foda-se Aumenta aí Não Não Só aumenta aí Os pontos Foda-se Não Não É isso aí Acabou o dia Meu Deus Será que todo mundo foi pra Nossa Eu não consegui ver Que merda Tá Os tetãos foram Tomaram banho Deu naquilo Mano What the fuck Beleza Pessoal Fechando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like aí A próxima musquete Valeu e falow Tchau 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 Tchau